A Pai do Senhor Jesus Cristo Aqui fala o pastor Isaac, você irmão em Cristo Eu quero fazer já um pedido antes que você veja esse vídeo Quero que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho Para todas as vezes que nós postarmos um vídeo novo Você seja notificado pelo Youtube E outra coisa, se você colocar gosto no Youtube, vai saber que é importante o vídeo E vai recomendá-lo para que outras pessoas também assistam Você também pode pegar já agora mesmo, antes de eu começar a pregar Você pode já partilhar esse vídeo nos seus grupos do Whatsapp E nas outras redes sociais, tá bom? Então fica aí com essa dica e abra sua Bíblia em Filipenses Filipenses capítulo 3, esse que eu queria dizer, no versículo de número 12 Quero falar sobre a grande corrida da fé Afinal de contas, todos nós estamos numa corrida da fé, né? E quando falamos sobre corrida, nós temos visto as grandes maratonas Alguns correm preparados, outros correm sem preparo E como nós também sabemos que o troféu sempre fica nas mãos daquele que está mais preparado fisicamente Não é diferente na corrida da fé E Paulo, ao falar sobre a grande corrida da fé Em Filipenses capítulo 3, versículo 12 Ele diz assim Não que já o tenha alcançado, ou que seja perfeito Mas prossigo para alcançar aquilo para o qual também fui preso por Cristo Jesus Então nós vemos aqui um Paulo consciente de que a vida cristã é uma grande corrida E Paulo diz assim Olha, quanto a mim, Paulo, eu não julgo que já o haja alcançado Mas eu não estou no bazelo, como dizem aqui na gíria Eu não estou de braços cruzados Uma coisa eu faço E é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam E avançando para as que estão diante de mim Eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus O que Paulo está a dizer para nós é Apesar de nós estar numa corrida Apesar de eu ainda não alcançar a meta e os meus objetivos Eu quero dizer que eu não paro Mas para você avançar na vida cristã A primeira coisa que você tem que saber é esquecer Paulo disse esquecendo-me das coisas que para trás ficam Existem coisas na vida que você só vai alcançar Quando você aprender a esquecer Esquecer o que é, pastor Isaac? Esquecer as mágoas de pessoas que te causaram lá atrás Esquecer as feridas que te causaram lá atrás E prosseguir para o alvo e olhar para o prêmio O teu passado não tem nada novo Se você olhar para o seu passado você vai perceber Que lá só tem quinquilharias, coisas velhas Se você olhar para o seu futuro você vai ver muitas coisas novas Por isso Paulo está a dizer Eu me esqueço das coisas que para trás ficam E eu avanço para alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus Amados, para que a nossa corrida cristã seja um sucesso Nós precisamos cumprir ou aceitar ou olhar ou observar os quatro principais pilares Para a nossa corrida da fé cristã Ou seja, nós precisamos observar os quatro pilares que existem Que nos dão sustento para que a nossa corrida seja um sucesso Essas quatro são qualidades indispensáveis para quem quiser ter um início, um meio e um fim de sucesso nessa caminhada da fé O primeiro pilar que nós precisamos observar é o trabalho árduo Se você ver os grandes jogadores como Cristiano Ronaldo, Messi e muitos outros Eles trabalham muito Eles se esforçam muito Eles treinam Eles se esmeiram Até eles chegarem no sucesso em que eles estão hoje Na caminhada cristã não é diferente Precisamos trabalhar Orar Jejuar Se santificar Ler a palavra de Deus Todos os dias você vai precisar se dedicar além do que os outros estão fazendo Para que a tua caminhada cristã tenha um sucesso Você não pode ser um preguiçoso Eu não conheço nenhum crente preguiçoso que atingiu o auge da caminhada cristã Você vai olhar para Abraão, trabalhador, Isaac, trabalhador Você vai olhar para Gideão, o Davi, um rapaz trabalhador e esforçado Você vai olhar para os heróis da fé todos esforçados Se olharmos para o nosso Senhor Jesus Cristo Foi alguém que sempre se esforçou para essa caminhada cristã A outra coisa para que a nossa corrida cristã seja um sucesso Precisamos de planejamento, organização Jesus disse Se alguém quiser vir após mim Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz e siga-me O mesmo Cristo contou uma parábola A respeito de um rei que disse Ninguém pode ir para uma guerra Se antes se assentar primeiro E calcular se tem condições para essa guerra E ele também disse Que ninguém começa a construir uma torre Ou um edifício Se antes se assentar e avaliar os custos Se ele tem condições de terminar Porque depois o que acontece Quando você começa algo sem planejar Quando você para no meio do caminho As pessoas vão chamar você de emocionado Vão te chamar de palha Vão dizer que a galera sou uma emoção de palha Passageira e passou Por isso antes de começar qualquer coisa Planeja O terceiro pilar Para que a nossa corrida seja um sucesso Determinação Você precisa ter objetivos claros Você não pode desistir no primeiro vento contrário Que se levantar contra a tua vida Você precisa ser uma pessoa determinada O que é que você quer? Aonde você quer chegar? Porque a tua determinação É que vai te fazer permanecer Ou prevalecer Apesar das pessoas rejeitarem você Apesar das pessoas negarem você Apesar das pessoas se levantarem contra você Eu quero te dizer que a caminhada cristã Não vai ser fácil Paulo disse Uma coisa eu faço Esquecendo-me das coisas Que para trás ficam Então Para que a tua caminhada cristã Seja um sucesso Você tem que ser determinado Você não vai ver nenhum grande homem de Deus Que se deu bem No mundo E no nosso país Que é um cara preguiçoso E não é determinado Todos os pastores Que têm sucesso No ministério do nosso país E Deus me deu a graça De um dia Se assentar com eles Em alguma mesa Você escuta as palavras deles E você vai perceber Determinação Objetivos claros E a outra coisa que você precisa Para que a tua corrida Seja um sucesso Assim como os atletas Precisam treinar muito E ser cuidadosos Então você também vai precisar Treinamento cuidadoso Você vai precisar De preparo Amados Homens de Deus Não são feitos da noite por dia Ninguém dorme cão E acorda anjo Você vai ter que trabalhar Meu irmão Você vai ter que pagar um preço Há uma onda de afetação Que alguém ora por você E você atua E opera na mesma graça Não querido Isso é farsa Você vai precisar Se esforçar Ainda que alguém ore por você É sempre bom Que haja paz espiritual Que te abençoam Que profetizem sobre a tua vida Que orem sobre você Mas isso não vai inibir O esforço pessoal Abraão tinha o seu altar Isaac teve os seus altares Jacó precisou erguer também Os seus altares Com isso o que a gente aprende? Na Bíblia Os três patriarcas Abraão Isaac Jacó Cada um diante de Deus Ergueu Um altar Então você precisa ter os seus altares Os teus pais na fé Que estão orando por você Eles erigiram um altar Diante de Deus Então você também precisa Preparar o seu altar Isso tem a ver com Treinamento cuidadoso Preparo Você que quer ser um ministro de louvor Leia sobre os instrumentos de música Aprenda a tocar Aprenda as técnicas Você que quer ser um pregador da palavra Tenha uma Bíblia Para você ler a palavra de Deus Tenha uma Bíblia Que você vai se deliciar Todos dia nela Ao acordar Você está lendo um texto Você que quer ser usado em qualquer área Na fé Na igreja Você precisa se dedicar E treinar Você que já está No ministério Tem que se refrescar O mundo a cada dia que passa Tem evolução constante Basta você ver A inteligência artificial Está mais inteligente Do que muitas pessoas hoje Porque as pessoas não querem se qualificar Não querem fazer cursinhos Não querem ir atrás Onde tem conhecimento Amado Onde tem conhecimento Eu pego um autocarro Um voo Eu vou lá para aprender Porque amado Quem aprende coisas novas Ele não envelhece Quem aprende coisas novas Ele sempre vai amadurecer Então meu querido Que Deus abençoe a sua vida Tenha uma boa corrida da fé E o combate é bom Ou você vai ter uma corrida de velocidade Ou você vai ter uma corrida de resistência Porque amado Na vida cristã A nossa corrida Não tem nada a ver com velocidade Conheço muitos que correram rápido demais E cansaram-se também rápido demais Mas conheço alguns Que estão correndo por resistência Estão a correr 20 30 40 anos Então Nós estamos numa maratona E não numa corrida de velocidade Deus te abençoe O combate é bom Obrigado eu